Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Passamos para essa parte aqui, eu estou com esse golpe muito legal Vamos seguindo Eita porra Caceta, mas eu não esperava mesmo que o bicho estivesse lá dentro Uh, muitos coraçõezinhos To play To play Aaaaaaah Pegar isso aqui Pegar os 500 contos 500 os contos Porra No último eu levo dano Que idiota Mas tem um instituto dessa porra também Ai 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 Tem gente para lá Vamos lá Tudo completão To tranquilão To numa boa Tô curtindo Tô curtindo o batidão Matei? Matei Tô Tô Tá Bem ruim de mirar nessa parte aqui Porque não é uma escada Porra O míssel é teleguiado Mas nem nada ele atira reto Mais disso, mano Ah Nossa Fazer isso com a espada é bem legal Só que eu tenho que pegar o time Caralho Eu odeio esse bicho com todas as minhas forças Ah, ainda me acertou ainda Esse último golpe Ah, maldito Deu 10 de BP só Puta que pariu Ah Opa Pô, podia ter um coraçãozinho Opa Não gosto nem um pouco desse cara Pá, o que temos por aqui O que? 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 Sai daí Sai daqui Sai daqui Ah, vou ter que acertar nesse olho dele Ah, dei mole Ah, dei mole Ah, dei mole Ah, dei mole Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora eu vou... Porra, é difícil. Foi. Ah, mas eu mudei muito mal. Ah, não era nem necessário ir pra lá? Ou será que realmente tinha que ir pra lá pra poder... Ah, eu quero aqueles itens. Ah, calma aí, os itens não ficam nem aqui comigo. Que vacilo. Eu odeio esse helicópterozinho puta que pariu. Nossa, eu dei muito tiro inútil. Vamos lá. Caceta, 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 caceta. Ah, ele passou longe de mim. Que isso? Ué, não dá pra voltar? Ih, que isso? Que isso? Que não, não creio Eu sou o líder topo Quem é o líder? Líder de verdade Você está certa, que importa Ahn Dança ou morra Primeiro Ela vai dançar Depois você vai dançar Você tem que repetir Usando o triângulo, bola, quadrado E tal Vamos lá, vamos ver Ela faz Triângulo, bola, x Quadrado, triângulo, x, bola Quadrado, triângulo Bola, x, quadrado Triângulo, bola, x, quadrado Quadrado Ok É, acertei? Nada mal Você consegue continuar isso? Tá, vamos lá, vamos lá X, bola, triângulo, quadrado X, bola X, bola, triângulo, bola X, bola, triângulo, quadrado X, x, bola, bola É Nada mal Você consegue continuar com isso? Hummm X, triângulo, bola, quadrado X, 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 triângulo, 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 x, 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 triângulo, x, 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 x Eu arrasei na dança e eu venci ela, eu estou surpreso, você é muito bom, você dançou e tal, tá, ok, Tá, o guardião ele está dentro daqui, ela contou isso para ele, só que eu não sei dentro de onde exatamente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo, é nóis!